Vamos conversar Toda a gente aí embaixo Mais uma vez, só você Mais alto, só os dois Fica em cima Vamos lá, gente Fica em cima Quando eu era pequenino Acabado de nascer Acabado de nascer Ainda mal abri os olhos Ainda mal abri os olhos Jairão para te ver Jairão para te ver Como é que é você? Mais uma vez Eu já fui velhinho Acabado de morrer Acabado de morrer Olha bem para os meus olhos Olha bem para os meus olhos Sem vida Ainda de te ver Sem vida Ainda de te ver Como é que é? E um, dois, três, quatro Ainda mal abri os olhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL